Vou fazer aqui um registro triste dos que a gente vê muito, pena que só registro é o mínimo, que é essa cena dos jacarés que a gente sempre encontra morto. Tem muito jacaré vivo no Pantanal, mas a gente encontra muito jacaré morto sem o rabo, porque as pessoas comem só o rabo do jacaré e matam o bicho e no final, olha pra isso. E a gente vai encontrando vários assim na estrada.